No seguinte, ó, tamo aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje, cara, eu vou tá aqui testando o novo formato, certo? É basicamente uma partida que eu peguei e vou tá tentando deixar ela o mais curto possível, né, mano? Pra quem aí tem um dia corrido, tem escola, curso ou trabalho, não sei. Então eu tô reduzindo aí o vídeo o máximo possível. É uma partida curta, eu já tentei começar com uma partida não tão frenética, né, mano? Então é só pra testar mesmo o novo formato, tá ligado? Pra ver se dá certo essas partidas curtas, porque partida longa realmente, né, mano? A pessoa tem que ter um pouquinho mais de tempo pra assistir o vídeo inteiro, certo? Bem, se você não me apoia na loja, apoia aí CodeTray, certo? A Epic Games costuma tirar de duas em duas semanas o Code, então você vê aí se tá usando. Se não tiver usando, coloca aí, certo? E fiquem com o vídeo. Deixa nos comentários, mano, o que vocês acharam desse novo formato. Ou se preferem, de fato, os vídeos mais longos, uma partida full. Ou se esse formato aqui vai dar legal, né, mano? Vai dar GG. Então é isso, fiquem com o vídeo aí, falôs. Então é isso, fiquem com o vídeo aí, falôs, fiquem com o vídeo aí, falôs, fiquem com o vídeo aí, falôs, fiquem com o vídeo aí. Fiquem com o vídeo aí. Fiquem com o vídeo aí, falôs, fiquem com o vídeo aí, falôs, fiquem com o vídeo aí. Fiquem com o vídeo aí, falôs, fiquem com o vídeo aí. 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 Tchau, tchau.